Fala rapaziada, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal, se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, e eu acredito, eu também tento priorizar ao máximo aqui, a gente tem alguma qualidade no canal Então hoje eu vou pedir desculpa de estar gravando pelo celular, mas é muito mais pra colher a informação de vocês, do que vocês estão vendo aí da Libertadores Do que vocês estão vendo desse jogo, eu parei aqui pra gravar rapidinho, porque chama atenção, não só pelo gol de hoje, o gol na ida também, contra o Flamengo Esse Rojas que o Corinthians disse que quer, não sei se vai atrás ou não, acho que inclusive é um desperdício pra esse jogador fechar o Corinthians É muito bom jogador, excelente meio campista, fez um golaço aqui no jogo contra o Flamengo Só que falando especificamente de Palmeiras e Rojas, não tem nada, a não ser num site ou outro que bota uma especulação aí de vez em quando Mas não tem nenhum interesse até onde eu sei do Palmeiras no Rojas, e sim de outras equipes Agora, esse cara no Palmeiras, o estilo dele pra meio campista, é exatamente o que a gente não tem na ausência do Veiga Porque na ausência do Veiga, eu acho que quem chega mais próximo pra fazer essa função de meia seria o Richard Rios Mas o Abel pensa no Richard Rios muito mais pra substituto do próprio menino É um baita de um jogador, é legal a gente ver jogadores da Libertadores e traçar um paralelo se cabe no Palmeiras Em outros clubes também, por que não? Acho que esse vídeo vai até atingir outros torcedores aí, de repente, que estão querendo que os clubes contratem Queria saber a sua opinião sobre o Rojas, mas mais que isso também, é importante falar que não necessariamente um jogador que se destaca na Libertadores Ele continua esse destaque, é bom lembrar também, né, que a gente flopou com duas contratações, que foi o Guerra e o Borja Porém, Guerra pra mim tinha futebol, o Borja pra mim era super estimado, a gente já discutiu muito sobre o Borja, que hoje joga pelo River Plate Mas esse cara é bom jogador, esse gol pra mim é o típico gol que não é gol aleatório Sabe bater na bola, tem bola parada, é meio articulador e pra mim no Palmeiras caberia muito Não só no Palmeiras, eu acho que reforçaria boa parte dos times aqui do Brasil com uma certa qualidade esse jogador Comenta o que vocês acham, lembrando que se eu não me engano ele fica livre, tá, no meio do ano Pode assinar com outro time, se eu não me engano, se eu não é no meio, é no final do ano Excelente jogador, deixa aqui embaixo seus comentários, beleza? Tamo junto rapaziada, até amanhã em live E valeu